O folião transbordou de alegria com as virgens do bairro novo em Olinda. O clima era de irreverência, crítica social e claro, muito glamour e brilho. Os amigos Marcos e Jamerson sensualizaram na caracterização das divas. Eu vim pra cá, pra Olinda, ficar virgem, se divertir um pouco, porque isso aqui é muito bom. Faz muitos anos que eu saio, eu amo isso aqui, é a minha vida. Aquela briga dessa dia, só a reação. Há 65 anos, um grupo de amigos resolveu se fantasiar de mulher, claro, com a ajuda da namorada da companheira. Hoje, são mais de 200 mil que compõem aqui o desfile das virgens do bairro novo. 270 pessoas se inscreveram para participar do concurso de fantasias. Marcelo e Renata estão juntos há 8 anos. Mantendo a tradição na confecção da fantasia, ele contou com a ajuda da esposa. O casal se inspirou no alerta contra a febre amarela. A febre amarela está em alta aí, a culpa não são do macaco não, né? Tem que fazer um alerta, né? Tem que fazer um alerta e vacinar, se vacinar, se vacinar. A vacina está aqui. Ajuda na confecção? Com certeza, sempre, sempre. E dá trabalho? Não, dá nada, mas eu faço com amor. Helber já perdeu a conta de quantos desfiles já participou. Ao passar do tempo, ele deixou de participar como folião e agora integra a coordenação do desfile. Nós somos bófina reverente. Tudo o que acontece no mundo e no Brasil, na atualidade, está sendo aqui exposto de uma forma irônica e sábia. Está entendendo? Então, isso abrilhanta o nosso desfile. E com toda a paz, com toda a alegria que o folião, o pernambucano e o olendense, antes de mais nada, tem. A tarefa não foi fácil para os sete jurados, atentos à criatividade dos participantes. Há 13 anos, Ney tem a responsabilidade de comandar o julgamento. Imagine, virja armando o barraco porque não ganhou o prêmio. Então, a gente tem que ter um cuidado fabuloso. Então, a gente procura fazer aquele julgamento milimétrico, científico. O Renato ganhou o prêmio de mais sapeca. E com direito a beijo na bochecha, os amigos Marcos e Jamerson comemoraram o troféu de originalidade. E depois da premiação, o povo claro caiu na folia, num percurso de mais de um quilômetro e meio.